Meus amigos, estamos vendo que os poderes harmônicos da República estão em guerra. A denúncia apresentada pelo seu procurador-geral contra o presidente Michel Temer é um dos exemplos do que está acontecendo. Mas nós temos visto aí a má vontade de muitos ministros do STF com o poder executivo. E nós devemos ver que o fundamento para essa denúncia contra o Michel Temer é bastante frágil. Tem sua origem em uma coisa espúria, que foi a gravação do Joesley a mando do próprio procurador-geral. Isso é uma coisa dentro do recinto de residência do oficial do presidente da República. Algo que não poderia acontecer, em hipótese alguma, se não seja por uma questão moral ou por uma questão até de decência. Não tem cabimento um negócio desse. Eu sou procurador, além desse fundamento muito espúrio e que a justiça não deve aceitar. Espero que não aceite, porque não faz sentido isso. A gente tem que ver que o seu procurador-geral está claudicando na sua função e colocou todo o seu peso institucional contra o presidente Michel Temer, provavelmente a mando do partido que lhe é caro, que é o Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que a agenda agora é antecipar as eleições para que se viabilize a candidatura de Lula, que pode ser apenado brevemente pelo juiz Sérgio Moro, e ter a sua sentença confirmada ainda neste ano, tornando um ficha suja, que está fora, portanto, do pleito do ano que vem. Então, a única chance de viabilizar a candidatura do Lula é fazer nesse expediente, que é bastante espúrio e é absolutamente nocivo para os interesses gerais e maiores da nação. Esse tipo de tumulto institucional só disserve a economia, disserve as relações internacionais, denigre a imagem do país e mina a autoridade do presidente da República, que no momento não deveria ser minada. Ele que já está compondo uma pinguela, ou seja, já é um homem politicamente frágil. Além disso, o seu procurador-geral é tão partidário que ele nunca apresentou denúncia contra o Sr. Luiz Inácio Loura da Silva, nem contra a Dilma Rousseff, quando as provas contra os dois são sobejas, os fatos são conhecidos, são divulgados. Ainda bem que a primeira instância está sanando essa falha clamorosa da procuradoria-geral. Eu não tenho prognóstico para o julgamento desse pedido, dessa denúncia da procuradoria-geral no STF, mas o destino desse pedido só pode ser um, direto para o arquivo. É tudo que o Brasil precisa, qualquer coisa fora disso é insensato. E eu aqui, meus amigos, vocês sabem disso, eu não estou endossando, nem deixando de endossar a conduta moral, nem etc, nada, do Sr. Presidente da República, Michel Temer. Ao contrário, estou dizendo o seguinte, a maneira como se construiu essa denúncia, e o papel assumido pelo procurador-geral, não é de magistrado, é partidário, e, portanto, além de tudo, se funda numa coisa espúria e duvidosa. A gente está vendo aí que o Sr. Joézio não merece nenhuma credibilidade. O Sr. provocou um tumulto generalizado para tentar salvar a própria pele. É um delinquente, seja porque roubou, seja porque se lo completou, seja porque gravou na calada o Presidente da República e outras pessoas, coisa moralmente censurável. Tudo isso a serviço do Partido dos Trabalhadores e da candidatura do Lula. Isso é visível, não é? Então, a gente não pode poupar o Sr. Procurador das críticas mais severas. Ele, como deveria ser um magistrado, deveria ser equidistante, e se ateia apenas a fatos? Não. Ele está produzindo os fatos. Ele está fabricando os fatos. Ele escolhe nomes para denunciar. Ele deixa de denunciar figuras evidentemente criminosas e denuncia outras que, se há alguma nebulosidade, não se pode dizer que o Sr. Michel Temer é uma figura evidentemente criminosa. Mas é a figura que está no caminho do Partido dos Trabalhadores. Portanto, ganhou o ódio do seu Procurador-Geral, que é pau-mandado do PT. Essa é a situação, meus amigos. Eu acho que caberia ao Senado federal, arguiu o seu Procurador-Geral e, no limite, caçá-lo. Tiraram da função antes que ele saia em setembro. Esse homem está produzindo grandes disserviços ao país. A função dele tem sido dupla. Tentar minar o poder do presidente da República e fabricar manchetes de jornais contra o presidente da República. É meio redundante, mas são duas coisas diferentes. Aviltou o papel da Procuradoria-Geral. Está aviltando o país. Está aviltando as instituições. Está ocupando o país com coisas acessórias, como devia estar se preocupando no principal. E o principal seria, por exemplo, denunciar o Lula. Ou denunciar a Dilma. Ou fazer alguma coisa contra esse Joésia que ele concedeu benesses para troco dessas gravações e outras provas que ele queria apresentar. Inaceitáveis. Eu não sei se seriam ilegais. Talvez não sejam ilegais. Mas são imorais. O senhor Joésia não merece isso. É um criminoso. Um sujeito que se ocupou com os recursos do Tesouro e do BNDES. E se mandou para os estates. Construiu lá a sua próspera indústria. E para lá vai se mudar com a bênção do senhor Procurador-Geral. A troco de quê, meus amigos? Isso não está certo. Bem fizeram alguns ministros do STF ao questionar as benesses cedidas ao Joésia e a troco da sua deduragem. Desculpa a palavra informal. Da sua delação premiada. E que prêmio. Que belo prêmio que ele recebeu do seu Procurador-Geral. Tudo isso é muito suspeito. Tudo isso aí é muito turvo. É sombrio. Não soma aos interesses gerais da nação. Meus amigos. o meu voto de confiança no presidente Michel Temer foi dado lá no início. Eu mantenho, reitero. Essa denúncia não muda a minha posição. O melhor para o país é que o presidente Michel Temer acabe o seu mandato e entregue a um eleito legitimamente no ano que vem para conduzir para conduzir os destinos da nação. Agradeço. 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 Obrigado.